E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa, eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de fazer o quadro mais querido aqui no canal. Hoje é dia de a gente testar se as mulheres são interseiras ou não. Tamo aqui com a moto nova do canal, a BMW R1200, e também a gente pegou aqui uma titãzinha emprestada do nosso amigo Leandrinho, Leandrinho emprestou titãzinha pra gente. Leandrinho, você que é dono dessa titãzinha aí, me fala uma coisa, alguma mulher já tirou você só por causa da moto? Só porque a moto não é tão nova assim? Deixa falando as vezes, hein? É, pra pegar a mulher com essa moto tem que ser na raça mesmo, tem que ser no converseiro, porque senão não vai. Nem trazendo ela no peito não vai. Vocês já entenderam mais ou menos aí o que a gente vai fazer? Eu vou sair aqui com as duas motos, né? E a gente vai procurar algumas mulheres na rua. E aí a gente vai descobrir se tem mulher interesseira ou não, porque se uma mulher não topar sair com essa moto, mas topar sair nessa, ela é interesseira. Se a mulher topar sair nessa e não topar sair nessa, ela também é interesseira. Agora se ela topar sair na titãzinha, ela não é interesseira, é uma mulher humilde que dá até pra gente, mano, pegar o contato e continuar conversando com ela. Mas isso aí a gente só vai descobrir na prática. Então vamos começar aqui, pegar aqui ó, B200, o Leandrinho vai ali ó, na titãzinha, e vamos caçar interesseira, irmão. Não, gente, tá vindo um menino ali, só não vir. Oi moça, oi, boa tarde. Tem um minuto rapidinho, só pra eu te perguntar uma coisa. Eu mudei pra aqui agora, eu era lá do Acre, sabe? E eu mudei aqui pra Londrina, e eu não conheço muito por aqui, né? Sabe onde que tem um lanche por aqui, eu não sei, alguma coisa assim de comer? Ai moça, tem vários. É? Que lanche você gosta? Ah, eu gosto de comer aquele dogão assim, bem gordurento. Sabe? Sei. Você mora aqui perto? Moro. É. O quarto de casa tem? É, aqui pertinho já? É, pertinho daqui. É? Como que você chama mesmo? Camila. Camila, prazer, Mike. Você é bonita, hein? Ah, obrigada. Você é solteira? Ah, eu tô. Você é solteira? Aham. Aí, que coincidência o destino, hein? Porque eu era lá do Acre, igual eu falei, e minha esposa terminou comigo, era casado, sabe? Meu Deus. Nossa, quando eu pensei em fazer um filho com ela, ela me meteu o pé na bunda. Sofreu. Aí que eu falei, vou fazer uma famílinha bonita. Deu tudo errado. Ah, em família é tudo, né? Ah, é tudo. Eu, tipo, tô querendo conhecer melhor que Londrina aqui. Eu ando de moto, sabe? Tem essa moto aqui. Hã? Vai gostar de Londrina, muito bom. É. Você curte moto? Eu gosto. É. Eu vim lá do Acre com essa moto aqui. Meu Deus. Sério, eu vim andando com ela. Sério, o que você acha? Da hora, né? Era confortável, né? Ah, é, né? Top, hein? É confortável zona. Sim. Não, você... Nunca andei na moto dessa. Nunca andou? Nunca andei. Sério, pra tu, tem a primeira vez, hein? É. Se você quiser... Primeira vez hoje, né? Se você quiser... Eu só gosto de botar na casa magrelinha, bi, sabe? Nessas aí, não. Não, se você quiser, a gente... Eu tenho visto essa foto. Você falou que sabe onde tem um negócio aqui pra comer, né? É. Se você quiser, a gente, sei lá, pode ir junto, daí já vai dando uma volta. A gente vai de BMW? De BMW. Meu Deus. Posso tirar uma foto depois? De cima dela? É, lógico. Acho que pode, né? Também, né? Nunca andou? Não. Não, mas pra tu ter uma primeira vez. É, então. Tu ter uma primeira vez. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você é solteira mesmo, né? Eu sou. Certeza? Certeza. Ó, não tem nada, não tem marca de aliança aqui, nada. Bem queimado só. Tem um binóculo pra me ver? Não, levam lá, então. Vamos junto. Vamos? Vamos junto mesmo. Aquele lanche bem gordurento, né? Mas, sabe, daí você vai fazer a companhia pra mim? Porque uma companhia assim, né? Não é mal vindo, né? Só comer o lanche, eu vou matar minha... Eu vou ganhar o lanche. Ah, meu Deus. Não, se você quiser, você pode ganhar até um beijo também. Olha! Se você quiser, né? Se você quiser. Eu acho que... Dá até pra tirar aquelas fotos de book de namorado, né? É, então. Adorei sua moto. Perfeita. Mostra pra mim, Camila, onde que é lá, então. Se você é blogueira, eu já vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto da sua moto. Ei. Vou postar. Vamos lá comigo. Vamos sim, pra dar capacete, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ai, meu Deus. O que é a nossa moto? Vamos lá? Grande dessa. Nossa. Essa BMW é linda, né? Chique. É moto linda. Tá chique. Mas tem aqui a moto. Ei? Então, na verdade, eu vou deixar essa aqui aqui. Não precisa ir com essa, entendeu? Não precisa ir com essa moto. Vamos? Tá caindo. Bora, Camila. Bora, Camila. Hã? Não, não tem que ir nessa. O que que tem de errado aqui? Ah, não tem nada a ver, não. Vamos? Não vai ficar sem seu lanche. Vamos? Não. Vamos. Sabe por que a moto é essa e não vai querer ir junto? Não. Pô, se não é essa. Se a gente for nessa, tem nada nessa. Não, quero ir nessa. Você tem que se decidir, entendeu? Como você garante que é essa sua? Não tô nem gritando mais. O que? Como você garante que é essa moto sua? Então, né? Vamos aqui? Não. Vamos. Eu quero ir nessa. Você quer ir nessa? Não, mas se a gente for nessa aqui, eu levo você pra dar uma volta. Como você? Ah, entendi. Ah. Eu quero ir nessa. É. Vou fazer o seguinte, então. Vou nessa, entendeu? Vou nessa aqui. Tava brincando com você, né? Lógico. Deixa eu arrumar o capacete pra você. Aí você continua a pé, então, né? Porque se você não quer ir na Titan, você vai andar... Tá achando que você vai andar de BM? Ah, interesseiro. Tá bom, vai, interesseiro. Interesseiro, né, tio? É, até parece. Deixa o like aí, mano. Essa mulher. Oi, moça. Oi. Oi. Boa tarde, beleza? Boa tarde. Tudo bom? É... Prazer, meu... Eu me chamo Mike. Prazer. Como que você chama? Isabela. Isabela. Nossa, que nome bonito, hein? Obrigada. Bonito igual seus olhos, né? Os olhos verdes. Nossa. Viu? É, meu... Conheço muita coisa aqui, sabe por quê? Eu morava lá no Acre. Sabe o estado dos dinossauros? Sei. Eu mudei pra cá agora. E, meu... Tava, tipo, meio curioso pra saber o que tem pra fazer aqui nessa cidade. Eu vi que tem esse lago aqui, lindo, maravilhoso, né? Passa bastante gente por aqui, movimentado. E, meu... O que que você me indica aqui pra fazer de legal nessa cidade? Você gosta de fazer... Ah, eu gosto de... Passei no lago, tem bastante barzinhos. É isso. Hum... Deixa eu te perguntar, você é solteira? Sou. Você é solteira? Nossa, que coincidência. Porque eu também sou, acredita? Sério? Eu sou solteira também. Você mudou pra cá por quê? Ah, não tava dando certo as coisas lá, sabe? E, meu... É complicado, sabe? Complicado o negócio. Complicadão. Vai gostar de morar aqui em Londrina. Você não tá afim de, sei lá, da gente dar uma volta? E a gente vai aqui, ó, com a minha moto. A gente vai com a minha moto, aí dá uma volta pra você me ajudar a conhecer a cidade. Com essa, amor? É. Você é uma mulher tão bonita, meu. Eu tirei a sorte grande aqui, te conhecendo hoje. Sorte grande? Você acha que eu vou andar com você nessa moto? Não, mas... É a moto que sobrou lá do Acre, entendeu? Lá isso aí é uma nave. Lá, aqui isso não é nada. Não, mas... Pô, você acha que aqui não dá pra gente andar? Não dá? Mas o que tem de errado com a moto? A moto é a caída aqui. Não rola. A moto é a caída? É. Não rola. Não, não é a caída não, pô. Não rola. Caída tá meu coração pra você. Não, com essa motinha eu não rola. Me mostra pra ter um lanche. Motinha de entregador de lanche. Ah, mas se você quiser, eu te entrego um lanche. Te pago um dogão, uma coxinha, um salgadinho. Sem crise, não tem problema. Não. Isso aí é pros entregadores entregar a corridinha deles de lanche. Ah, deixa a motinha em paz. Ó, te dá uma última chance. Vamos? Não, com essa moto eu não vou andar. Vamos? Você tem certeza? Uma moto destruída tem, tenho certeza. Então tá, né? Na verdade, essa moto aqui é do rapaz que tá entregando ali mesmo. A minha é essa. Mas você não quer ir, né? Essa? A minha é essa, mas você não quer ir? O lanche, você paga? Hã? O lanche, você paga? Só se você andar naquela ali pra nós entregar o lanche. O que você falou que sua moto é essa? Você quer ir lá? Aqui você quer? Hã? Aí você brinca, né? Você brinca, né? Naquela ali a moto tudo velha, estourada, e aqui você quer andar? Então, vamos então. Eu vou levar você pra dar uma volta. Ó, eu não vou nem ficar bravo com o que você fez. Você praticamente me humilhou ali, né? Mas eu vou esquecer de tudo isso. Vamos esquecer de tudo isso e vamos começar, né? Uma nova história entre nós dois aqui. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Sobe aí. Sobe aqui na moto. Sobe. Tá preparada? Preparada? Ó. Eu vou mais ficar sabendo o seguinte. Desce aí, desce aí, rapidinho. Desce aí. Tá aqui o capacete. Tá aqui o capacete. Ó. O negócio é o seguinte. Não vou levar você não. Você é muito interesseira, sabia? Aqui você não quer andar. Mas aqui você quer? Ah, dá licença. Mulher interesseira pra mim não presta não, viu? Ó. Servo de lição. Não fica fazendo isso aí não. Só porque o homem tá com a motinha velha, você vai desfazer? Vai lá. Bom, vamos ler aqui, viu? Bom, rapaziada. E aí, Leandrinho? O que que eu te falei? O que que eu te falei? Já tava escrito já. Já tava escrito. A vida zoou. A vida falou que sua moto é a moto de entregar os lanches. Leandrinho, calma, Leandrinho. Fica bravo, não. Mano, que meninada interesseira, rapaziada. Eu achei que eu ia encontrar uma menina humilde aqui hoje pra gente pegar e acabar levando junto com nós. Vou até pegar o contatinho, né, Leandrinho? Mas, mano, não deu em nada. Porque, mano, as duas que eu encontrei aqui, tipo, me humilharam, mano. O negócio aqui na Londrina tá pesado, rapaziada. Tá difícil encontrar mulher humilde aqui na minha cidade. E, bom, ó, vou fazer o seguinte. Quero que vocês comentem aí o que que vocês acham, a opinião de vocês, que é muito importante. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo. E também se inscreve aqui no canal. Bom, por hoje é só. Leandrinho, logo, logo a gente faz a parte 2. Vai pegar a titanzeira aqui de novo e vai colocar até uma caixa de entregador aqui. Bora, legal o iFood. É, vai fazer isso. Bom, gente, por hoje é só. 1.200 aqui, ó, chaveando as interesseiras. As interesseiras realmente, mano, pira no agulho, velho. A motoca rouba a cena, mano. Rouba a cena. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima, hein. É nóis, valeu e fui! É nóis, valeu e fui! É nóis, valeu e fui!